Eu tive uma experiência muito linda na cantina, porque quem trabalha nos bastidores, muitas vezes não tem aquele contato de estar lá em cima na igreja, e a gente sempre tinha aquele processo de preparar toda a alimentação, e depois ficar na cozinha, e o culto a gente geralmente assistia pela TV, e muitas vezes não conseguia prestar atenção se não queimava alguma coisa. Queimava alguma coisa, certo. E eu estava passando uma época que a gente tinha alguns sonhos, que era rever família, tudo, né? Graças a Deus eu já consegui rever toda a minha família, hoje eles conseguem ir, voltar, a família do Mimico ainda está nessas... Os pais dele ainda não vieram. E nós estávamos fazendo a cantina, estava tendo um congresso, na época era a Semana do Espírito Santo. Eu lembro que naquela semana foi uma semana muito longa, porque nós fizemos cantina a semana toda. E era a semana inteira, né? E todo mundo descia, Adriana, você perdeu de estar lá em cima recebendo oração, e olha o pastor põe a mão e ora e revela e benção. E eu quietinha na minha, só assim. E chegou uma hora que o inimigo, de novo, tentou trabalhar na minha mente. Eu falava assim, meu Deus, eu estou esquecida aqui nessa cantina, estou aqui dentro da cozinha, estou perdendo a benção lá em cima. Eu também quero receber oração. E fiquei naquela, aquele questionamento entre eu e Deus, né? O culto lá bombando lá em cima, eu fritando meus pastelzinhos aqui embaixo. Aí desceu uma irmã ainda com um convitinho de aniversário, falei, você é pra mim? Ela falou, não. Falei, o teu deve estar lá em cima, mas como você nunca está lá em cima, perigou você nem pegar esse convitinho de aniversário que você está esquecida aqui na cozinha. Nossa Deus. Falou bem assim. E eu fiz a minha cantina aquele dia, tudo. O pastor que estava pregando, na época lá em cima, que foi o pastor Zé Carlos, hoje ele não está mais conosco, né? Ele já está no Senhor. Ele desceu. E aqueles questionamentos que eu tive com o Senhor, ele me chamou no cantinho ali onde fica as cadeiras. Falei, irmã, faz favor aqui, Deus está mandando te falar que você não está esquecida nessa cantina. Deus está mandando te dizer que ele tem contemplado a obra das tuas mãos, que você tem feito com carinho isso aqui. Isso é um ministério, é uma forma de adorar a Deus também. Também. E Deus está mandando te dizer que por esses dias, pra você saber que eu sou Deus na sua vida, eu vou te dar um presente. E fiquei. Terminou a semana do Espírito Santo. Eu fiquei naquela expectativa, falei, Senhor, eu quero o meu presente. O Senhor prometeu. E se for o Senhor que prometeu, eu vou receber. A minha família já havia tentado o visto e tinha sido negado. E depois eles tentaram novamente. E naquela semana, acho que não deu dez dias, todos conseguiram o visto. Todos. Todos. Isso foi em novembro. Era um mês depois, já estava todo mundo aqui. Pastor Daniel foi nosso motorista, com excelência. Foi assim. Rodou com nós. Algo lindo que o pastor foi. Rodou com nós. Foi um paizão na nossa vida, que Deus nos presenteou com a vida dele também. Então, ele participou da nossa bênção. Verdade. Que foi algo que Deus usou o pastor para descer. Porque eu estava também ficando já incomodada. E o Guilherme e a Letícia pegou logo em seguida também. Todo mundo. Então, sim. E foi detalhe, foi lindo, que ele falou, por esses dias, eu vou te dar um presente. Para você saber que eu sou Deus na tua vida. E foi esse presente que o Senhor me presenteou na época que a gente pode passar o Natal, o Ano Novo. Todo mundo se regozijando. Eu não via minha família, eu não via minha filhinha já fazia onze anos. Eu não via minha filhinha já fazia o Natal.